E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. O clima tem ficado cada vez mais tenso em A Fazenda 2020. Hoje, um patrocinador do programa promoveu uma brincadeira para divertir os participantes, onde eles tinham que se fantasiar para disputar um prêmio especial. No fim, Mirella foi escolhida e vencedora, e escolheu 7 peões para receber a premiação. No entanto, tanto ela quanto Stephanie notaram que o clima durante a brincadeira não foi das melhores. No quarto, as duas conversaram sobre o assunto, sobre os olhares de Raíssa Barbosa. Tá um climão, comentou Stephanie. Mirella concordou e perguntou a maquiadora Influência Digital a opinião dela sobre o assunto. E parece que quem foi convidado não gostou de ser convidado, quem não foi convidado não gostou de não ser convidado. Não dá para agradar todo mundo, né? Respondeu Stephanie na sequência. E aí galera, você concorda com Stephanie e Mirella? Comenta aí, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu e até o próximo vídeo.